E aí E aí Cura e santo Não me deixas em paz Não me dás sossego Não me deixas capaz Tenho a cabeça e a garganta no nó Que não se desfaz E nem assim tu tens dor Sinto-me Tonto a cada dia pior Já me sei de coisas que sabia de cá As perceções subiram quase pra mim Estou louca Completamente senti Ei O peito arder a boca Sei que eu sei lá Que te fazer amor pra mim assim não dá Porque parece que não estou mais eu Ai coração Ai coração Diz-me lá se és meu As horas passam e o sono não vem Ouço as corujas e os vizinhos também O meu juízo foi se por lá ficou Alguém me tira deste estado e custou O doutor Diz que não há nada a fazer Caso perdido Viu eu as confesso A tu perdida numa outra dimensão Toda eu sou uma grande confusão Ai coração Vai perder agora Porque sei que eu saia lá De te fazer amor pra mim assim não dá Porque parece que não sou mais eu Ai coração Ai coração Ai coração Ai coração Diz-me lá se és meu Ai coração 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 Diz-me lá se és meu Ai coração Ai coração Ai coração Ai coração